Querida, saúde! Para o nosso futuro sombrio! Ah, te amo! O que é isso? Que horror! Ah, cérebro... Não se preocupe, querida! Eu resolvo isso! Ah, peguei! Querido, tome cuidado! O quê? Onde estão minhas presas? São os meus troféus agora! Ah, não! Querida, corra! Vamos, mais rápido! Estamos seguros! Oh, essa foi perto! Quem é essa? Ai! Querido, o que está acontecendo? Olá? Olá, parece que é seu... Que horror! Obrigada! Eu pensei que tinha esquecido em casa! Por falar nisso, parece que é seu! Obrigado! Achei que teria que crescer novas! Ah, estou de volta aos negócios! Querida, olha só, o que é isso? Estou tão sozinha! E vocês são tão felizes! Talvez vocês pudessem me adotar! Você já é como uma filha pra mim! Vamp! Não podemos recusá-la, certo? Querida, você me conhece muito bem! Bem-vinda à família, querida! Você é tão fofa! Hum, o que tem na sua cara? Uh, isso é o rosto de outra pessoa? Ah, querida! Você está descamando! É apenas a idade! Sabe, eu tenho algo pra pele! Acho que a máscara vai te dar um belo efeito! Não! Eu sou terrível como sou! E agora você vai ficar linda demais! Vamos abrir! Olha, parece que foi feito pra você! Esperemos mais um pouco... Hora de ver o resultado! Tudo bem! Uau! Não está desmoronando de nenhum jeito! Ótimo! Eu estou tão feliz que você gostou! Pessoal, gostaram do resultado? O que ficou melhor, antes ou depois? Já que agora somos uma família, devemos ficar juntas! Você não quer que a sua mãe te esconda, certo? Então, você vai ter que arrumar um novo penteado! Seu cabelo é tão grosso! O que é isso? Uma aranha! Ah! Tem um terrário inteiro! Vamos ficar sem animais de estimação por enquanto! Eles me encontraram! Tudo bem! O principal é que você nos achou! Pronto! Trum, trick! Espero que você não se importe com cachos! Ah, na verdade, sou totalmente a favor! Obrigada, mãe! Olha! Parece que seu cabelo é lindo e macio! Bob's deixarão seu cabelo atraente e vão dar volume! Você vai precisar de um gancho para que os cachos fiquem todos iguais! Trum, trick! Eu gostaria que você pudesse ver isso! Esses não são cachos! São as cores do arco-íris! Precisamos esperar o cabelo se acostumar com a nova forma! Hora de tirar! Nossa! Tá tão legal! Uau! Nunca estive tão bonita! Você está ótima! Assim como o papai! Não se importe! Ele é um pouco estranho! Vocês não sabem nada da moda! Acho que ele vai superar! Você está tão charmosa! Se você gostou, por favor, curta esse vídeo! E este sou eu quando era jovem! Ah, o que tem de errado com as orelhas da bebê? Querido! Olha esses brincos de meleca! O quê? Isso é horrível! Eu sei o que fazer! Olha só o que eu tenho! Experimente! O que você fez? Me desculpe, querida! Foi sem querer! Um guardanapo? Obrigada, raio de sol! Sabe, eu tenho que ir! Tchau! E nós vamos cuidar da sua orelha! Parece bom, mas eu tenho uma ideia melhor! Eu mesma farei os brincos pra você! Cortamos os morcegos de espuma brilhante! Vamos adicionar joias e conectá-las! Ótimo! Trum, trink! Os brincos de vampiro estão prontos! Eu acho que eles realmente combinam com você! Uau! Muito obrigada! E aqui está o almoço para minha adorável família! Eu não vou comer! Você não tá com fome? Eu gostaria de alguns cérebros! Estamos sem cérebros! O quê? Você acha que eu estou brincando? Desculpe! Da próxima vez! Eu sabia! Podemos pedir a entrega do Trum Trek! Vida eterna! Autocuidado eterno! Uau! Seus dentes! Sim! Minhas presas são o meu orgulho! É estranho que não haja brilho ao seu redor! Sou só eu? Ou tem cheiro de queimado? Sou eu! Mãe, eu também quero presas! Amor, que cheiro! Você precisa de ajuda profissional! Somente o Dr. Dente pode nos ajudar! Não, por favor! Ok, um assistente também serve! Não seja tímido! Você consegue fazer isso! Exatamente o que precisamos! Ok, querida! Você está pronta? Eu não vou comê-lo! Você precisa, se quiser, dentes novos! É assim que está bem melhor! Agora vamos afiar! Perfeito! Uau! Essa é uma vampira! Oh! Queima! O que tem de errado com ele? Vem até mim! Você não pode esconder seus pescoços das minhas presas! Que interessante! Querida, estou em casa! Finalmente! Espero ter pressionado salvar ontem! O quê? Lembra do nosso acordo? Sem jogos, até você ir até o supermercado! O quê? É infinito! Eu tenho que comprar tudo! Você está brincando comigo? Ok, meu amor! Volto logo! Acho que ela não está olhando! Tchau, querido! Ela não vai notar! Apenas uma fase, eu prometo! Acho que ela não vai se importar! O que é isso? Querida, é você! Você comprou tudo? Ah! Eu esqueci algo! Eu já volto! Pode se passear? Saindo assim? Eu não vou deixar você sair! Pare, mozinha! Se você quiser se tornar uma vampira, você precisa andar como uma vampira! Postura reta, leveza e carisma! Eu sei o que vai ajudar! Há um truque de vida para caminhar! Os livros são bons para mais do que apenas cérebros! Agora, antes em deixar os livros caírem no chão! Por quê? Uau! Olha o que você fez! Quase perdi o dedo! Nossa! Tenho que ler! Eu não posso fazer nada! Assim está melhor? É como se você estivesse indo para um evento da Apple! Eu sei resolver tudo! É um espartilho de vampiro! Que mochila esquisita! Querida, vamos experimentar! Comece com o primeiro modo! Uau! Já vejo onde eu quero chegar! Hum! Ótimo trabalho, querida! É triste que eles não têm a mesma coisa para armas! Hora de lavar roupa! Está limpo? É! Quem jogou um pano no sofá? E esse? Por que temos tantos trapos? Deve ser a coisa da bebê! Ah, já sei! É hora de atualizar o guarda-roupa da nossa criança! Ah, eu gosto disso! Vou pedir! Trum, trick! Vocês são os melhores! E agora, personalizado! Os motociclistas também têm jaquetas de couro! Mas os vampiros têm morcegos! Linda! Da obra-prima deveria estar em um quadro! E com espinhos, para que ninguém toque! Uau! Esse está ótimo! Uau! Esta é minha filha! Mostre ao mundo suas presas! Feliz aniversário! Parabéns! E claro, os presentes! Feche os olhos! É uma surpresa! Como vem parar aqui? Ah! Tcharam! Você quer que o amor dê pra você? Ou você mesma fará? Obrigada, papai! Com muito prazer! Eu só preciso pular! As presas são muito curtas! Não se atreva a estragar a festa! Ou eu vou fazer um bolo com você! Ok, ok! Eu tava brincando! Amor? Ai, bebê! É hora de mostrar seus dentes! Esta é a primeira mordida dela! Que fofo! Obrigada! Tava delicioso! E agora? Um bolo! Onde estão as velas? Espere um minuto! Ah, fogo! Eu fiz um desejo! Ufa! Espero que se torne realidade! Que bom se reunir para jantar! Vamos jantar? Ai, socorro! Querida, quero te mostrar uma coisa! Não me incomode! Eu tô brincando! Eu sei o que fazer! Ah, sim! Tem razão, meu amor! Hein? Ah, tá tudo bem? Não se distraia, raio de sol! É para os adultos! Ok, mostre a ela! Olha, você sabia que pode se transformar num morcego? Sim, é fácil! Você simplesmente pula e... Vamos, amor! Você consegue! Mais alto! Talvez eu não tenha sido feita pra isso! Papai e eu vamos te mostrar como fazer! Legal! Voa pra mim! Claro! Venha comigo! Peguei vocês! Vocês não podem mais me distrair! Vamos, mamãe! Você também! Isso é o que acontece com os morcegos! Zumbi! Vamos! Sem mais piadas! Deixe-nos sair! Eu acabei de começar a brincadeira! Eu já te pedi, Jam! Querida, isso é terrível! O que é isso? Unhas de jardineiro? Brutal! Do que você está falando? Você não pode andar por aí assim! Você é uma vergonha para toda a família! Não vou deixar você ofender minhas unhas! Que triste! Tive uma ideia! É o Conde Draco Nails! Nossa! Prazer em te conhecer! Ele também está feliz em conhecê-la! Conde adora unhas despenteadas! Vamos lavar tudo! Não é adorável? Legal! Eu não sabia que eram rosas! Ok, papai! Agora é essa vez? Não, não, não! Meus dedos! Ah! Veja! Eles estão bem! Que triste! Ufa! Essa foi por um pouco! Agora eu sou um vampiro de verdade! Presos? Morcegos? Legal? Não sei! Ninguém te perguntou! Eu vou bater em você agora! Família! Eu tenho algumas notícias! Vocês querem uma surpresa? Que surpresa! Deixa eu ver! Esse é um convite de Betty, a rainha dos vampiros! Querido, você está nos mimando! E vocês estão me mimando! E vocês acham que eu vou deixar vocês irem sozinhas lá? Olá, fãs! Quem quer que você nele primeiro? Eu! Eu sou sua maior fã! Ok, querida! Com amor, Betty! Uau! Eu sou a vampira mais feliz! Vamos para casa antes que o sol nasça! Quem é o próximo? Não, mas não seja tímida! Obrigada! Nunca vou colocar um bonitinho nisso! Eu posso também? Você é gostosa! Quem é a próxima? O que é isso? Pessoal, olhem! Você veio me visitar? Ei, oi, pessoal! Isso é horrível! Oi! Não se preocupe! A bochecha cai o tempo todo! Espera! O que tem de errado? Corre! Solve-se! Minha sessão de autógrafos acabou! Ei, pra onde vocês vão? Eu tava me arrumando o dia todo! Ninguém quer ser meu amigo de novo! Por que? Só... Por quê? É quem fica com toda fama! Ah! Parece que agora eu sei como ser popular! Uh! Finalmente vou sair dessa sepultura! Como que eu devo começar? Penteado! Depois presas! E claro, uma capa! Meu plano está pronto! Estou apenas a três passos de me tornar popular! E aí, por que você tá aqui? A sessão de fotos acabou! Uau! Aí vem meu primeiro amigo! E eu em breve serei uma vampira como você! Claro, Mia! Vou fazer de você a vampira mais legal de todas! Obrigada! Mal posso esperar! Diga de novo! Eu não consigo te ouvir! Esse é o lugar! Há algo na estante que vai te ajudar! Uau! Obrigada, boneca! Agora vamos olhar pra sua surpresa! É uma caixa de maquiagem de vampiro! Uau! Obrigada, garota! Uh! Espera, boneca! Já te chamo! Tão interessante! Tem tanta coisa! Eu não sei nem por onde começar! Uau! Ah! Faz tempo que ela me olha no espelho! Vai embora, espantalho! Um verdadeiro vampiro deve ter uma pele perfeita! Ok! Vamos começar! Cuidado, Acne! Você está com problemas! Ah! Que alívio! Ok, verme! Você está me comendo! Agora é a minha vez! Mas não! Aqui está um lanche maior! Talvez eu deva fazer uma sopa? Exatamente! Vou retinar um pouco de água! Uau! Eles são tão legais! Muito cedo pra relaxar! Talvez um creme anti-envelhecimento ajude! Mas espere! Não preciso disso! Ah! Ainda está fresco? Vamos! Ufa! O derramamento começou no início desse ano! É hora de atualizar minha nova pele! Ai, eu preciso de um moedor inteiro aqui! Não de um guardanapo! E por que que aqui não tem detergente? Eu teria guardado um monte de guardanapos! Ah! O quê? Boneca? Não fique com raiva! Eu sei o que fazer! Estou toda ouvidos! Tenho uma máquina de louvar na cozinha! Por que você não disse isso antes? Mas é meio incomum! Você precisa experimentar! Ah! Agora eu entendo o que significa lavagem cerebral! Pronto! Só preciso encontrar o interruptor! Eu escolho o modo delicado! Sou uma dama! Quanto tempo eu tenho que esperar? E tem que secar! Meia! Tudo pronto! Pode abrir! Obrigada, Dolly! Mal posso esperar pra olhar! Ah! Fica bem melhor! Pessoal! Vocês veem a diferença? Eu era realmente tão feia? Isso é horrível! Me sentindo viva novamente! Ah não! Eu ainda tenho tanta acne! Agora ficou ainda mais fácil de ver! Ainda bem que eu tenho a Dolly e seu kit! Vamos ver! Ah! Eu posso usar! Ah não! Vai me morder agora! Ai! Não tá ajudando em nada! Vamos! Deve haver pelo menos algo pra acne! Uau! Eu não posso acreditar! É uma máscara de bolha! E o cheiro! Eu nunca duvidei de você, caixa de maquiagem! Agora aplique cuidadosamente a máscara no rosto! Ah! Não esperava usar tanto! Eu também quero uma máscara! Tem outra aqui! Olha! Só pra você! Eu ajudo! Ah! É tão bom! Eu acho que eu já posso ouvir borbulhando! É delicado! Pronto! Agora uma pequena massagem para tonificar a pele! Ah! Pronto! Ah! A pele está tão suave! Ai! Eu esqueci desse sentimento! Uau! Ah! Você esqueceu de alguém! Mas você parece tão legal! Ai! Caramba! Claro que eu ajudo! E daí? O que você acha? Eu estou linda, não? Parece... Ah! Parece que a máscara te deixou jovem demais! Que cheiro é esse? Eu não joguei o lixo fora? Ah! Pronto! Tricky é tão engraçado! Ah! Dolly! Você viu o novo vídeo deles? Pera! Esse cheiro é por minha causa? Uh! São 50 tons de amarelo! Eu tenho uma ideia! Eu sei que você não vai conseguir no cemitério! Obrigada, Dolly! Vou precisar de mais um tubo! Vamos esvaziar o primeiro! Parece terra molhada! Espere um segundo! Há algo dentro! Zumbi Ken! Oi, bebê! Você pode me ajudar a me tornar uma vampira? Dolly! Ele está explodindo de felicidade! E você ainda não viu meu sorriso! Não posso perder um único dente! Ai, que saudade disso! Espero que a gente... Uhul! Meu sorriso de Hollywood está de volta! Você está fabulosa, garota! Ei, você quer ouvir uma piada? Olha, eu sou o Ken zumbi agora! O que você acha? Hora de voltar ao meu plano! Hum! Acho que a capa é a próxima! É... Esses trapos não parecem uma capa! Trum, trick! Agora está muito melhor! Só não caia os meus pés! Hum! Os dentes são brancos! Mas ainda faltam as presas! Talvez eu devo ir ao dentista? Ei, Mia! Acho que zumbis não têm seguro! Tente isso! Me obrigada, Dolly! Você me salvou de novo! Vamos ver o que tem aqui! É um kit de dentista, Play Doh! Eu me pergunto onde ele perdeu os dentes! Acho que preciso adicionar aqui e apertar! É! O dente está pronto! Vou praticar em um paciente! Aqui estão as presas pra mim! Eu acho que são muito grandes! Oi, Dolly! Eu vou te morder! O quê? Ah! Cabeça de vampiro! Ah, socorro! Ei! O que tem de errado com ela? Ela é realmente tão sensível! Essas presas se encaixam perfeitamente! Eu tenho que experimentar! Perfeito! Agora eu sou uma vampira! Nossa! Não te reconheço! Gente, vocês concordam? Ou eu estaria melhor como zumbi? A pele clara é tão brilhante! Odeio isso! Preciso adicionar um pouco de palidez! Espero que os caras não se importem! Ah, Hug! Sempre nos lembraremos de você! Você foi um bom amigo! E um pão maravilhoso! Espera! Não! Azul não cabe aqui! Descanse em paz! Então você é a minha última esperança, Bombolina! Você vai me ajudar, certo? Você é tão fofa! Ficaremos ótimos juntas! E agora você também é uma vampira! Dolly, é você? Não acredito que você conseguiu fazer isso! Você tá falando sobre isso? Não se preocupe! É só farinha na jarra! Ufa! Você me assustou! Muito engraçado! É! Agora eu sou um caque! Ok, estou pronta! Ei, quem é quem? Essa é minha bolsa! Dolly, por quê? É uma vampira de verdade! Não anda por aí com um saco de lixo! Você tem razão! Eu preciso de algo legal! Vamos ver se eu consigo decorar isso aqui! Ah! Você perdeu alguma coisa, gracinha! Aranha! O que você precisa? Se não me toque, pegue o que quiser! A propósito! Você ficaria bem na minha bolsa! Quer que eu desenhe? Não me importo! Pensei em te esmagar com isso! Mas também é uma boa ideia! Vamos pegar um papel craft e cortar um círculo! Agora cortamos o tecido! Corta, corta! Coloque as peças juntas! Com cola quente, claro! Tron! Trick! E os acompanhamentos estão prontos! Dobramos o fio pra fazer as pernas da aranha! E vamos deixar pelos! Junte todas as partes da bolsa de aranha! Também podemos adicionar os olhos! Parece tão real! Mas eu preciso carregar de alguma forma! Vamos virar e fazer as alças! Tron! Trick! E junte tudo com cola quente! E aí? Essa mochila é boa pra uma vampira? Uau! Ótimo trabalho, garota! Ah! Eu também gostei bastante, hein? A velha mochila vai pro lixo! No último passo é o penteado! O que tem de errado com o meu? Ei! Algo tá pegando fogo! Caixas de pompudo! Dolly! Tudo vai queimar! Eu não estou linda! Dolly! Fecha os olhos! Ei! Eu estava brincando! Para com isso! Você está bem? Posso pegar o meu modelador de caixas? Sim, Mia! Você podia ter perguntado sem um show de fogo! Cuidado! Está muito quente! Acho que está na hora de uma atualização de estilo! Uau! Fantástico! Dolly, você é minha melhor amiga! Talvez haja algo mais? Uau! Isso aqui faz trança! Preciso experimentar! Tão rápido e tão organizado! Onde estava antes? Esses anéis pequenos ficam tão lindos! Acho que Dolly não vai se importar se eu pegar emprestado! Minha orelha está coçando! Isso é horrível! Desenterrei depósitos de enxofre! Eca! Oh não! Minha unha! Não sei o que é pior! Estou horrível! Preciso daquela maleta! Agora! Deve haver algo dentro! Não acredito! Eu sei exatamente o que fazer! Você viu as minhas unhas? Uau! Quem é seu artista de unha? Que legal! Isso é exatamente o que eu estava procurando! Oi! Prazer em te conhecer! Eu sou a minha! Oi! Calma, novata! Você vai arrancar minha mão! Eu não! Por favor! Vamos ser amigas! Melhor não! Menina louca! Eu sempre consigo o que eu quero! Estamos em casa, bebês! E agora é hora de colocar em melhores mãos! Primeiro preciso fortalecer as unhas! Ai, que apertado! Ótimo! Agora aplicamos cola quente na base! Mas com cuidado! Antes da cola endurecer, a gente coloca a unha! Uau! As melhores unhas que eu já tive! Ah! Eu estava tão ocupada com essa transformação que eu esqueci completamente da comida! Hora de fazer um lanche! Sinto o cheiro de comida! Aqui está! Sim! E é daí que vem o cheiro! Ok! Não vamos sujar as unhas! Dolly! Você comeu tudo! Foram três pizzas! Merecha em paz! Estou tão cheia que estou prestes a explodir! E eu? Espera! Acho que tinha um esconderijo em algum lugar! Uau! Não brilhava da última vez que eu vi! E cheira bem! Peixe de micro-ondas! Exatamente o que eu preciso! Bem! Bom apetite! Ah! Você está realmente preso aqui! Não se preocupe! Eu te ajudo a sair! Mal posso esperar para experimentar! Deve ser uma verdadeira delícia! Receita de família de medusos! É muito bom para a pele! Vamos! Isso é um peixe? Sim! E? Cuidado! Você pode engasgar! Não fale comigo enquanto estou comendo! Eu te disse! Ufa! Estou cheia! Legal! Mas eu não comeria mais! Ai! Eu esqueci dos lábios! Acho que uma bolsa de sangue vai iluminar! Vou passar um pouco no dedo e depois passo nos lábios! Hum! Salgado! O que tem de errado? Mea! Quem faz isso? Há um truque só para você! Deixe-me mostrar! Esse TikTok já viralizou! Legal! Vamos tentar! Brilhos labiais diferentes! O que vem a seguir? Mergulhe o pincel com bálsamo no glitter! Ahá! Agora outra cor! Misturamos tudo! E o que nós ganhamos? Uau! Mal posso esperar para ver! Parece ótimo! Obrigada! Vou te seguir! Onde ela está? Olha! Mia! Mia! Estou aqui! Chegou o dia! Eles me amam! Mia! Você é a melhor! Posta é um autógrafo! Ai! Ela me mordeu! O que? Meus vizinhos? Não tenham medo! Está tudo bem! Eu vou lidar com eles! Oi, amigo! Como está aí no subsolo? Está tudo bem? Boa sorte! E não fique entediado lá embaixo! Mia! Você é uma verdadeira heroína! Eu posso tirar uma foto? E mais uma para minha mãe! Obrigada! Deixa eu assinar! Quem que é o próximo? Feliz em te ver! Vou sempre! Tchau, tchau! Mia! Olá! Entre! Mia! Essa é realmente você! Você pode me dar um autógrafo? Você é tão popular! Eu vou nomear o meu bebê depois de você! Uau! Olha essa menininha! Ouch! Ela me mordeu! Olha! É tão estranho! É um acidente! Tudo bem! Acho que está na hora de irmos descansar um pouco! Vamos, Caroline! Você deveria ir lá! Vamos enfiar numa jaqueta! Espero que Gabriel não fique com ciúmes! Afinal, são as coisas dele! Ótimo! E é claro que precisamos de um rostinho bonito! Ele parece tão real! Querido, mexa-se! Ai, eu te amo tanto! Ah, o quê? Por que é tão brilhante? O que é isso? Uma TV? Ai, não vou dormir de novo! Como ele ligou? Enfim, preciso de um curativo! Os morcegos também gostam de viver no escuro! Grandes e pequenos! Precisamos conectá-los! Vamos aplicar cola quente ao longo do contorno interno de um pequeno morcego! Ótimo! Agora é só fixar no elástico! E nada vai me impedir de dormir! Como no bom e velho caixão! Ah, o que eu quero? Uma escolha tão difícil! Querido, o que você acha? O que você comeria? Diga algo! Tudo bem! Eu vou ter que escolher sozinha! Tudo parece tão delicioso! Lascas ou olhos? Eu tenho que fazer algo ainda mais gostoso! E aqui está o primeiro ingrediente! Gatinho! Eu vou pegar isso emprestado de você! Ótimo! O que mais temos aqui? Doces! Isso deve ser interessante! Querido, experimente! Tomate! Vampiros não podem ficar sem vermelho! Então, como que eu faço pra pegar? Eu não consigo por causa da minha barriga! Não se mexa! Preciso de uma mão, amiga! A primeira união de robôs e vampiros! Parece que eu peguei! Perfeito! Você conseguiu! Parece que estamos nos dando bem! Ai, que bom! E pernas! Finalmente! Não consegui chegar lá! Deixe-me apertar sua mão! É hora de me sentar à mesa! Deixe-me fazer um sanduíche! Deve estar uma delícia! Já me vejo em todos os livros de receita! Pô! Tudo bem! A comida não é brinquedo! Hora de terminar o meu hambúrguer! Onde eu coloquei? Oh! Aqueles estão... Eu sempre deixo o salado lá! Quase pronto! Eu criei um monstro culinário! Não posso deixar aquele monstro solto! Preciso lidar com ele! Entrando numa batalha difícil! Ah! Está perfeito! Que delícia! Hora de levantar! Ai, que frio! Não vai funcionar! Vou colocar minhas meias! Não só quente, mas também lindo! Hum! Não posso alcançar! Como eu faço pra colocar? Ok! Última tentativa! Eu tô pegando! Ah! Pegou! Vocês não deveriam ter cruzado meu caminho, meias! Acho que vocês não sabiam que eu tinha essa ajuda! Isso aqui vai lidar com vocês rapidamente! Ah! Assim está melhor! É simplesmente insubstituível! Seria tão frio sem vocês! Ok! Hora de ir! Nossa! Que lindo! E tá à venda! Eu vou levar! Tão rápido? Vamos ver o que conseguimos! É ainda mais fofo na vida real! Nosso bebê vai amar! O que é isso? Atch! Eles ainda exibem esse anúncio! Parece que essa capa de chuva não é pra crianças, mas pra animais de estimação! Atch! Preciso de um kit de primeiros socorros agora! Garrafa de aroma! A melhor solução pra pessoas alérgicas! Você quer uma mamadeira assim? Eu vou te mostrar como você pode fazer o mesmo! Vamos começar! Despeje o líquido vermelho na garrafa de mel e decore a garrafa com rendas. Fixe a tira com uma pistola de cola quente. Enrole a corda por cima. Assim a nossa mamadeira vai ficar ainda mais parecida com o vampiro. E pra dar elegância, colocamos tudo em um colar de pérolas. Precisamos de uma pistola de cola quente de novo. Vamos enfeitar a garrafa com florzinhas. Aqui está! Fácil, né? Esse é o quinto copo! O balanço hídrico é muito importante agora. Tenho uma ideia melhor. Um copo de sangue. E mais um! Eu não posso esperar pra experimentar! É mil vezes mais conveniente. Terminei minha bebida? Ah, não! Mas eu posso pegar um pouco de água no bebedouro. Que bom também! Acho que esse copo foi demais. Eu disse que era brilhante. É uma máquina de movimento perpétuo. Batatinhas de algas marinhas são as melhores. Oi, o quê? O bebê parece não gostar do que eu gosto. Não fique nervosa. Quando tudo começar, eu tenho que estar pronta. Preciso fazer uma mala pro hospital. Vou levar apenas o que eu preciso. Dinheiro, ossos, documentos. Tudo virá calhar. Espero estar pronta a tempo. Estou pronta. Uau, parece que acabou. Ótimo. E por que eu não percebi isso antes? Preciso de outra coisa. A maçã serve. Vamos tentar fazer batatinhas com isso. Você gostou da nossa nova história? Nos diga aqui embaixo nos comentários. E dê ideias do que mais Mia e Caroline podem fazer. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever.